Primeiro, uma boa tarde a todos e todas, os que estão aqui conosco e os acompanham também pela internet. Esse nosso Governo de Escuta especial é uma iniciativa que busca estabelecer um diálogo direto, através da internet, entre o Governador do Estado e toda essa ampla rede de mobilizações que tem, nos últimos anos, protagonizado em todo o país uma série de manifestações, de protestos, que todos nós temos acompanhado diariamente. E o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, desde o início da atual gestão, tem se caracterizado pelo diálogo, pela abertura de canais permanentes, de consulta pública, de diálogo, de participação cidadã, presenciais e pela internet. Nós iniciamos a experiência do gabinete digital ainda no primeiro ano do atual governo, e, a partir dessa experiência, estabelecemos um diálogo que tem sido muito produtivo e permanente com essas redes que se organizam através da mobilização e da interação digital. E, para reafirmar esse compromisso e para também ouvir o que tem a dizer as ruas, proporcionamos aqui esse momento, esse espaço, para um diálogo presencial e também pela internet. Então, nós estamos aqui, através do Twitter, através do Facebook, as pessoas podem participar, interagir. O Hangout, nós teremos pessoas convidadas aqui de vários lugares do país que vão interagir conosco aqui. O Bruno Torturra, do Existe Amor em São Paulo, um movimento importantíssimo, cultural, de jovens que atuam na capital paulista. O Lino Bocchini, da Carta Capital, o jornalista, enfim, que também vai conosco aqui interagir, enfim, nos próximos minutos aqui. O Vitor Vital, que é do Movimento Passe Livre, lá de Fortaleza, o Vitor aparecendo ali. O Luiz Felipe Garcês, lá do Rio de Janeiro, que é estudante da UF. E o Roger Juan, que é estudante de Geografia, lá do Instituto Federal do Pará, está aí conosco também. O Roger estava com um probleminha no áudio, não sabemos se ele vai poder interagir conosco, mas certamente está acompanhando. E aqui conosco também, convidados presenciais que vão interagir e levantar questões importantes para esse debate. O Marco Weissheimer, jornalista, blogueiro do RS Urgente. O Marcelo Branco, ativista digital, conhecido de todos nós aqui, no Rio Grande do Sul e também do Brasil. A Fernanda Quevedo, do Coletivo Fora do Eixo. O Rodrigo Barcelos, do Bloco de Lutas pelo Transporte Público. O Igor Natucho, que é jornalista e editor do Sul 21. Fernando Costa, que é Defesa Pública da Alegria. E o Gabriel Gari, que é jornalista. Bom, a ideia dinâmica aqui é nós abrirmos para falas rápidas de dois minutos aqui pelos nossos convidados que estão aqui presencialmente e intercalando também com o pessoal que está conectado. Queremos também... Nós iremos ali, tanto a partir das perguntas, questões que surgem do Facebook, como do Twitter, nós iremos também, periodicamente aqui, buscar algumas questões e trazê-las aqui para o nosso debate, a partir dessa participação que ocorre também pelas redes sociais. Então, vamos abrir aqui, acho que começando lá pela extrema esquerda, fisicamente aqui. O Marco, então, começa aqui a fazer essa contribuição. Eu peço que a gente seja muito econômico, muito dinâmico, estamos falando de um espaço de internet, de interação virtual, então a gente vai ter que, obviamente, ser bem sucinto nas nossas reflexões para, inclusive, valorizar e muito a participação do pessoal que está na rede, que está na internet. Então, dois minutinhos para cada um, seguindo o primeiro Marco. Vamos lá, Marco. Está bom. Boa tarde. Vou saudar o governador Tarso Genro e saudar essa iniciativa também, que é muito importante nesse momento que o país passa por esse momento, que acho que, para mim, ele representa, fundamentalmente, duas coisas que a gente tem que pensar. Representa uma grande oportunidade para se pensar em alguns problemas crônicos, históricos do país, e essa oportunidade também traz consigo alguns riscos. Essa observação que eu gostaria de fazer, me parece que um dos elementos que vale a pena a gente conversar um pouco mais apuradamente, especialmente com agentes de governos e de Estado, é a eclosão, junto com esses movimentos, de algumas ameaças e riscos aos direitos humanos. Alguns deles são históricos, como o tema da relação das polícias, especialmente das polícias militares dos Estados, com a sociedade. Isso é um tema que vem ainda... Há problemas não resolvidos desde a ditadura, e que agora reaparecem em várias das manifestações com episódios de violência que poderiam ser evitados. Mas, além disso, além do tema da violência policial, e esse é um... Se possível, eu gostaria de deixar como uma questão até para o governador Tarso Genro, há no país, há alguns meses já, algumas agendas que estão surgindo que colocam em risco, que representam um retrocesso na agenda de direitos humanos. Como citar como exemplo o projeto, esse projeto esdrúxulo da cura gay, o tema do estatuto do Nascituro, e várias outras agendas, um corte um tanto fundamentalista, que vem sendo defendidas por um setor das igrejas evangélicas, principalmente, e que compõem, se juntando no mosaico com outros temas, parece que a gente está assistindo ao fortalecimento, ao crescimento de uma agenda fundamentalista no Brasil que coloca em ameaça de direitos. Então, me parece que essas manifestações que ocorrem agora representam uma oportunidade para discutir também esses riscos. É o tema, então, da relação da sociedade com as suas polícias, especialmente as polícias militares, e esses projetos que estão ameaçando, provocar retrocessos no tema dos direitos humanos. Então, inicialmente, era essa a minha colocação. Obrigado, Marco. Vamos agora, então, intercalhar com uma fala de um dos nossos convidados que estão via Hangout. Vamos chamá-lo, então, o Bruno, que está lá de São Paulo, São Paulo que tem tido uma participação decisiva nesse processo de mobilização país afora. Então, Bruno, por favor, dois minutinhos. Olá. Olá a todos e a todas, em particular ao governador que está na mesa. Cumprimentar todo mundo que está em casa, falar que é um prazer muito grande estar falando, e principalmente através de uma tecnologia de rede, que eu acho que foi muito crucial para que todo esse levante fosse possível. Que eu acho que a gente está não só amadurecendo a nossa consciência política nos últimos dias, mas também amadurecendo a nossa compreensão do papel político da própria internet. E é nesse sentido que eu queria começar a minha fala, falando do papel decisivo que a comunicação independente, que a mídia independente, e mais do que isso, que o cidadão conectado, que se tornou um verdadeiro repórter nas manifestações do país inteiro, e particularmente em São Paulo, foram muito decisivos para que a gente visse o número de pessoas nas ruas nos últimos dias, através de um processo de comunicação direta, muito pouco mediada, a não ser através das próprias redes sociais. E acho que isso demonstra algo que tem em comum com todas as primaveras do mundo, na verdade, que é uma combinação de brutalidade policial, na hora em que a população vai à rua demandar legitimamente os seus direitos, e de uma certa crise de credibilidade que os meios de comunicação passam. E isso eu acho que precisa ser pensado de maneira combinada pelo poder público, e compreender que essa panela de pressão, de indignações de vários tipos, não só das causas tradicionalmente encaradas como as de esquerda, mas também uma série de bandeiras que hoje estão sendo vistas muito mais como reacionais ou como conservadoras. Essa panela de pressão foi finalmente destampada, acho que ela demorou para acontecer, mas veio, de certa maneira, em boa hora, já que o país está passando por um processo muito sério de revelação da adolescência do sistema representativo e do projeto, até do próprio Partido dos Trabalhadores, que está há tanto tempo no poder e que paulatinamente foi perdendo a capacidade de diálogo com os movimentos sociais. Então, a fala que eu queria fazer e pedir até o posicionamento dos representantes do Estado que estão na mesa, é mais uma dúvida realmente de saber deles como isso está reverberando dentro dos partidos e se isso realmente pode significar uma aceleração em um processo urgente que a gente tem no Brasil, que é o de reforma política e da compreensão de que a gente demorou muito também para fazer uma democratização dos meios de comunicação. Então, eu queria começar a minha fala com isso e, novamente, agradecer. Obrigado, Bruno. Vamos passar, então, agora, novamente aqui para quem está aqui, o Marcelo na sequência e a gente vai fazer uns blocos, o governador vai fazer comentários, vamos pegar algumas questões da internet e depois retornamos aqui para seguir as nossas contribuições. Marcelo. Eu acho que agradecer ao governador Tarso Jânio por essa oportunidade, eu acho que isso está acontecendo só aqui no Rio Grande do Sul, então, mostra a diferença desse governo para os demais governos do país. Tenho apoiado as manifestações do governador recentemente a respeito das manifestações e concordado com elas. Mas é importante também ressaltar que toda essa eclosão social começou também aqui no Rio Grande do Sul, antes de São Paulo, antes de qualquer lugar do país, e eu podia situar ao início de tudo isso a questão do tatu-cola ou tatu-bola ou tatu da Coca-Cola no Largo Glênio Pérez, onde um contingente armado das forças de segurança pública defendiam um boneco de plástico de uma marca privada contra manifestantes que dançavam, faziam poesias, e com o argumento de que esses manifestantes podiam furar esse boneco de plástico, houve uma violenta repressão em cima desse movimento. Em seguida, tivemos o episódio do Araújo e depois, já, em relação às passagens de ônibus, a primeira manifestação na frente da prefeitura. E esses movimentos, eles têm uma característica comum com os movimentos que sacudiram o mundo, talvez a primeira vez em 2011 na Batalha de Seattle, mas a gente observou isso com mais força e nitidez nas manifestações de 2011. A Turquia, Tunísia, Espanha, Wall Street, que são movimentos de massa nas ruas, em que não são organizados pelas organizações tradicionais da era industrial, os partidos políticos e os sindicatos. tem uma característica comum, que são indivíduos multimídia conectados em rede, produzindo movimentos de massa, sem intermediários, não há uma organização intermediária que os represente, os partidos e os sindicatos. E sempre é uma causa ou uma imagem que causa uma eclosão de reivindicações generalizadas. Isso foi... A gente viu na Tunísia, viu no Egito, na Espanha. É uma imagem forte, a partir de uma causa inicial, diferente em vários lugares do mundo, mas sempre é uma causa, no caso aqui, as passagens, mas que eclode numa grande explosão e várias reivindicações reprimidas passam a ser um movimento de múltiplas bandeiras, múltiplas reivindicações. E tem uma característica comum nesses movimentos. As redes da internet protegem a organização inicial. Então, não há um espaço físico, uma sede de um sindicato onde essa organização é feita. Então, ela protege, dá coragem para que esses manifestantes comecem a se organizar e sempre nascem na internet antes de ir para as ruas. Tem uma outra característica comum da sociedade em rede. Não há lideranças definidas. A liderança é diluída em várias pequenas contribuições e várias pequenas propostas. Então, não há um líder, não há líderes nesses movimentos. São uma liderança bastante diluída. Isso, por um lado, dificulta as negociações, porque com quem nós vamos negociar, já que não há líderes desse movimento. E, por outro lado, essas lideranças também não podem ser cooptadas. Porque não há o Estado, a tentativa do Estado cooptar os seus líderes, trazer para uma mesa de negociação, tentar fazer um acordo. Não é possível, porque não há lideranças. Gostemos ou não, essa é uma realidade desses movimentos. E tem uma característica comum no mundo inteiro, de Puerta do Sol, Praça Catalunha, onde eu estive presente durante as manifestações de 2011, São Paulo e Porto Alegre, é a violência generalizada da polícia. Então, como não tem como prender o líder, como cooptar o líder, a polícia age com violência, uma polícia despreparada, as forças de segurança pública aqui no Brasil se mostraram despreparadas para agir diante de novas manifestações dos movimentos sociais em rede, então disparam. Acho que todo o arsenal que compraram para a Copa, acho que já gastaram a metade. Balas de borracha, bombas de efeito moral, novas tecnologias de repressão que nós, na nossa geração, não conhecíamos ainda e que estão sendo usadas de forma generalizada por todas as polícias em todo o Brasil. A pauta desses movimentos, para encerrar, é uma pauta, a gente não é de curto prazo, os militantes partidários têm uma pauta de curto prazo, eu acompanho os militantes de esquerda do meu partido, do PT, nas redes. Toda a preocupação, se é tucano, ou se é PT, ou se é alquimim, ou se é tarso, é aquele flaflu, esquerda, direita, que parece que se vem de um lado ou vem de outro, é diferente a repressão. Então, esse flaflu não é a pauta dos manifestantes, os manifestantes não... Eles têm uma pauta de longo prazo, a pauta dos partidários é de curto prazo, é as próximas eleições, quem vai ganhar as eleições, quem vai... Enfim, e a pauta desses manifestantes da sociedade em rede, dos nativos digitais, que são os protagonistas nesse momento, é uma pauta de longo prazo, são pautas por mudanças estruturais, são pautas por... mudar o sistema político. Então, acho que, para concluir, para abrir aí o papo, eu acho que essas redes, como diz o Manuel Castéis, até no livro que ele está lançando no Brasil agora em setembro, elas são redes de indignação, mas também são redes de esperança, porque a pauta de reivindicações desses movimentos, que estão na rua, que são centenas de itens, nem o militante, nem de esquerda, ou nem de direita, pode dizer que ela está errada. São pautas que todos nós, os republicanos, acreditamos que são justas, e não são pautas de curto prazo a ser resolvida da noite para o dia. Então, acho que é isso para abrir o bate-papo. Muito bem, Marcelo, obrigado. Bom, temos uma boa notícia, governador. A boa é que a audiência está bem alta na internet, na rede. A ruim é que isso fez cair o portal, o site do Gabinete Digital. Então, só avisando aqui, que o pessoal quiser acompanhar, pode procurar o canal do Gabinete Digital no YouTube, porque, por hora, estamos com problemas no site devido ao grande número de acessos. Vamos passar agora, então, para mais uma pessoa que está acompanhando via Hangout. Eu já estou atrasado. É verdade. Vamos chamar o Vitor Vital, do Movimento Passe Livre de Fortaleza. Ok, Vitor? Olá, tudo bem? Boa tarde. Dar uma avaliada, eu acho assim, primeiro, colocar assim, eu não sou do Movimento Passe Livre de Fortaleza, na verdade, é que os movimentos se deram de uma forma um pouco diferente, muito em função da Copa, contra a Copa, contra, eu acho que talvez esteja sendo algo que está mais absurdizando, assim, as pessoas estão muito indignadas com tanto investimento em algo que não foi priorizado por elas, e aí eu acho que todos aqui a gente está no sentido não de ser porta-vozes, mas no sentido de tentar construir uma síntese aqui que traga algum, sei lá, algum possível encaminhamento, muito feliz de poder ter um gestor escutando e pensando de que forma absorver algo que se dá tão caótico, mas eu acho que é essa situação realmente, as pessoas estão indo por angústias, a força, o coração desse movimento ele está se dando, surgindo fora dos partidos, fora das organizações tradicionais, acredito que fora até dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais mais tradicionais, apesar de existir uma união com boa parte desses movimentos, com parte de partidos, de ter aqui você vê você vê PSTU, você vê pessoal, você vê pessoas, inclusive do PT, que já foram gestão agora recentemente com Lisiane Lins aqui em Fortaleza, você vê várias linhas políticas, mas se unindo fora da política partidária, o que revela que a gente anseia por novas formas de organização, porque essas formas que estão dadas aí elas não estão conseguindo abranger o todo da população que diferentemente do que se pensava e se dizia durante muito tempo, não é um povo alienado, mas sim um povo que tem angústias e que não consegue encontrar ferramentas dentro das formalidades que a gente tem. eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui colocou a questão da falta de lideranças e tal, é uma coisa que a gente tem visto muito recorrentemente, mas ao mesmo tempo eu acredito que outras lideranças, não as oficiais dessas organizações, etc., mas outras lideranças estão surgindo de forma muito espontânea pelas ferramentas que nós temos hoje pela internet, pelas redes sociais. então você tem aqui pessoas, o branco aqui, as pessoas escutam, então a pessoa fala uma coisa no Twitter, no Facebook e acaba determinando alguns posicionamentos e chamando pessoas para as ruas, então apesar dessa falta de lideranças oficiais, eu acredito sim que existem lideranças e que existem pessoas buscando articular, à medida que você tem partidos, que você tem movimentos sociais, que você tem vários grupos em torno de algo que é suprapartidário, vou nem dizer apartidário, mas que é suprapartidário, eu acho que existe um movimento possível de articulação e de síntese. Para encerrar aqui, se eu fosse tentar sintetizar realmente o que representa esse movimento de uma maneira geral, o que mais move, o que mais angustia, eu acredito que seria a questão de uma reforma política realmente, porque a estrutura que nós temos hoje, ela não dá conta dos anseios sociais que existem e que estão aí para serem interpretados e transformados em uma nova sociedade. Eu acho que esse é o anseio. É isso. Beleza, vamos ler aqui uma pergunta que chegou pelo Facebook, estão ali, mas eu vou ler por aqui porque fica mais fácil de visualizar. Cecília Sá, aqui de Porto Alegre, disse que, as insurgências e o autoritarismo exacerbado da Brilhada Militar não é um problema de agora e nem desse governo, mas gostaria de saber qual instrumento o governo Tarso Gerro para o controle e disciplina de atos de violência e humilhação como o ocorrido com Gabriel Gale e Ramiro Catellan. Mantém-se os mesmos protocolos investigativos de governos anteriores? Bom, e com essa pergunta eu vou sugerir que a gente encerre o primeiro bloco e passe agora para o governador Tarso Gerro fazer uma série de comentários sobre o conjunto de questões que foram levantadas e depois a gente volta aos convidados. Governador. Bem, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença aqui de todos vocês nesse debate e também a participação dos demais integrantes da mesa que estão fora aqui do ambiente físico da nossa conversa. eu tenho sustentado há muito tempo e quem eventualmente acompanha alguns textos meus e debates que eu participo nós estamos no âmbito de três crises muito duras na chamada democracia formal na democracia ocidental que se divide em três grandes caminhos de crise. O primeiro é uma crise da representação política. O mandatário hoje com a velocidade dos fatos e com o tipo de legitimidade que ele adquire exclusivamente pelas urnas ele assume o governo e no outro dia ele tem que buscar outros movimentos outras relações outras formas de comunicação com a sociedade porque ele já está tendente a ser deslegitimado. Numa concepção mais ampla mais macro você pega todos os governantes europeus por exemplo eles adotaram as mesmas medidas dos seus precedentes e depois os governos que votaram foram os governos de direita derrotando aquela posição que seria uma posição contraposta anteriormente ao projeto neoliberal. Então essa crise da representação ela tem várias causas mas uma das causas fundamentais é o seguinte o capital financeiro em escala global ele capturou o Estado e capturou as vontades dos partidos políticos independentemente de que fossem mais à esquerda ou mais à direita mesmo um partido radicalmente revolucionário que chegasse ao poder pelas urnas e que não se apropriasse do Estado de maneira unitária ou de maneira arbitrária ou ditatorial ou ele governaria fazendo determinadas concessões para poder governar ou este mandatário seria tirado do governo. Então não há mais a autonomia relativa do Estado ela diminuiu muito nesse processo. então existe um constrangimento hoje sobre o Estado para que ele reproduza em última instância o poder do capital financeiro. Eu sou da opinião que os governantes de esquerda que aceitam o desafio de participar de governos devem buscar ganhar eleições e devem travar uma luta por dentro do Estado para modificar essa situação e se conectando com a sociedade através de diversas formas de participação porque exclusivamente por um apoio meramente parlamentar esta resistência ela não tem efeito. As políticas públicas não mudam as políticas públicas não conseguem responder sequer aos programas de governo progressistas que são originários das urnas. Então esta é a primeira crise uma crise da representação. Recentemente a gente viu uma pesquisa por exemplo que o parlamento brasileiro é totalmente desconsiderado pela sociedade brasileira. Hoje tem uma foto estarecedora num jornal nacional quer dizer o Brasil está sob uma convulsão do movimento social de alta potência e de alta energia na minha opinião de muita importância e o parlamento brasileiro não está funcionando o pessoal foi embora. Tem uma tem uma uma dinâmica isso não é a maldade do parlamentar para o BUC a dinâmica do parlamento brasileiro não tem mais conexão com a sociedade é muito mais um jogo de interesses políticos regionais e interesses partidários imediatos do que propriamente um parlamento que corresponda a uma vitalidade a luta que se trava na sociedade pelos interesses mais ou menos justos dos diversos grupos sociais. esta crise da representação ela só pode ser vencida através de uma profunda reforma política e de uma reforma de Estado também não somente a reforma política integrando mecanismos de representação política com a participação direta da sociedade essa participação direta um exemplo dessa participação direta é hoje esta que se dá através das redes não tem nenhum país ainda que tenha feito uma experiência de integrar a opinião das redes para produzir influência no parlamento por exemplo nenhum país nós estamos tentando fazer isso aqui para dentro do nosso governo essa experiência aqui um exemplo então esse é o primeiro aspecto segundo existe uma crise dos partidos eu tenho opinião que mesmo os partidos mais que se apresentam como mais revolucionários ou esquerdistas como você dizia na minha época na minha época de disputa pelos rumos do país na ditadura inclusive a partir da clandestinidade eu acho que o tipo partido moderno tal qual foi constituído ele está completamente afasado e esse movimento que está aí é uma prova os militantes que aparecem com as bandeiras dos partidos seja de quais forem eles são afastados eles são hostilizados você não nos representa os partidos a grande luta que os partidos estão tendo vejo a ironia da história é se integrar ao movimento e ter o direito de levantar sua bandeirinha isso é falência dos partidos então eles não são mediação mais de nada são aparatos são aparatos mais ou menos democráticos que militam mais ou menos em defesa do estado de direito que defendem políticas sociais mais ou menos abertas mas a impotência dos partidos perante a crise da social do democracia europeia e perante esse movimento social que hoje existe no Brasil é uma crise à vista então esta reforma política tem que compreender que tem que instituir inclusive e abrir novas formas de organização que contemplam esses novos sujeitos sociais que estão aí nas redes e que tem os seus grupos as suas opiniões a sua enorme diversidade e que tem dificuldade também de estabelecer a sua influência na política por dentro dos períodos normais de desenvolvimento social os produtos em que os momentos em que a sociedade se desenvolve por dentro das instituições de forma mais ou menos coerente com o processo de representação política e o terceiro aspecto é que eu acho que existe uma crise e daí que decorrem essas explosões movimentos uma crise do modo de vida dentro do sistema capitalista consumista e predatório tal qual está constituído essa crise do modo de vida significa a destruição das formas tradicionais de relacionamento social e significa o surgimento de um estranhamento de um incômodo de uma angústia e também das misérias que correspondem a esse processo e que estão colocados na seguinte questão que é uma questão que está no cotidiano é uma sociedade que promete tudo pela publicidade de consumo suntuário as melhores vidas as melhores grifes e explora inclusive a aparência das melhores mulheres na visão da publicidade oferece tudo através da oferta e não oferece a menor possibilidade para 95% fruir dessas possibilidades de consumo então é uma tensão permanente no campo da circulação das mercadorias no campo do consumo inclusive entre os potenciais de oferta que tem a sociedade tal qual ela está constituída e os potenciais de aquisição das classes trabalhadoras do seu conjunto dos estudantes desta nova classe média que ascendeu qual é o resultado o resultado é que dentro das grandes regiões metropolitanas esse modo de vida se tornou mais carente se tornou mais angustiante e consequentemente em determinados setores inclusive mais miserável porque não é admissível que você compreenda como é que você cria todo um processo ter desenvolvimento no país um processo social que teve os seus grandes momentos de inclusão social e produtiva muito importantes muito importantes é necessário compreender isso esses novos sujeitos sociais estão aí em função desse processo que ocorreu mas que de repente desemboque no seguinte o sujeito que sai para o trabalho às 5 horas da manhã tem que ir pendurado agarrado num ferro no ônibus esmagado humilhado para ir trabalhar tem um momento que estoura e esse estouro para mim está representado nesse processo está representado nesse movimento é necessário compreender que movimentos sociais como esse também despertam todas as paixões é necessário compreender que eles despertam várias oportunidades dentro desse movimento inclusive hoje existe na minha opinião uma disputa sobre os seus rumos esses rumos serão democráticos libertários e de indução de uma grande renovação política de políticas públicas no país mas ele está tentando se aparelhar pela direita ele está tentando ser instrumentalizado pela direita contra essas conquistas sociais que geraram esse movimento e contra inclusive esse projeto democrático que está hoje em aberto na sociedade que é por exemplo a reforma dos marcos da comunicação no Brasil tem muita gente que olha esse movimento não como um movimento libertário mas como uma oportunidade para transitar suas teses direitistas e autoritárias e isso o movimento tem que saber compreender na minha opinião é uma questão que a própria experiência do movimento vai se colocar na nossa parte a função que nós cumprimos aqui no governo e vou falar rapidamente sobre a questão da segurança se aparelhar o sistema foi? deu uma tremedura ali bom da nossa parte nós sabemos que o sistema de segurança pública ele não é um sistema de segurança que foi constituído para proteger os direitos da cidadania ele foi constituído historicamente para sufocar os direitos da cidadania essa toda a história do aparato repressivo do Brasil desde a polícia imperial no Rio de Janeiro que caçava escravos até as polícias privadas hoje que se constitui em torno de determinadas regiões então o que nós estamos fazendo? nós estamos constituindo uma nova educação uma nova formação novos comandos para os nossos policiais para que eles compreendam que eles integram um outro projeto e isso está sendo feito de uma maneira muito séria muito sóbria isso não muda de um dia para o outro isso é necessário que haja um processo educativo e que ele seja correlato inclusive com a forma através da qual o cidadão se relaciona com esse aparato porque ali está um cidadão que é um trabalhador público da segurança pública que tem família atrás dele que está tenso num movimento como esse então os embates às vezes que são provocados às vezes por erro erro de organização policial e por concepção errada como ocorreu no Tatu Bola eu reconheço eu reconheço e imediatamente tomei providências ali tanto é que os outros movimentos que tiveram ali já tiveram um acompanhamento completamente diferente agora é necessário também que o movimento compreenda que quando ele encontra com um policial ele está encontrando com um servidor público que está tratando a segurança dele porque esse policial se ele for agredido para proteger a sua vida ele vai reagir e essa reação dele é uma reação humana que tem que ser também compreendida pelo movimento social a partir do momento do que ele entende que aquele policial que está ali está ali para garantir os seus direitos constitucionais e não para agredir então esta relação é uma relação mútua há uma educação política que tem que ser feita a partir do Estado uma educação política tem que ser feita como estão fazendo hoje eu diria 99% das pessoas que integram esse movimento de maneira enérgica gritando as suas palavras de ordem xingando quem quer xingar mas não estão agredindo policiais e não estão fazendo provocação mas esta possibilidade tem que ser considerada pelos movimentos sociais porque essa é uma relação binária não é uma relação exclusiva que vem exclusivamente a partir do Estado bom vamos seguir aqui vamos valorizar bastante aqui agora a participação de quem está acompanhando pela rede vamos lá então fazer uma sequência aqui de leitura de questões que chegaram pelo Facebook Douglas Ribeiro pergunta por que a brigada não caminha junto do povo nas manifestações o Fábio Torre diz é óbvio que o preço da passagem foi a gota d'água no copo cheio de um líquido amargo que o povo vem sendo obrigado a engolir por anos por anos não vou entrar nesse mérito essa questão já está clara os questionamentos do povo são muitos minha dúvida é quais os questionamentos dos governantes nesse momento diante dos fatos e principalmente dos vídeos aqui em Porto Alegre ficou claro o despreparo da brigada militar e ficou mais claro e assustador a arrogância dela em relação às pessoas que deveriam estar sendo protegidas por essa instituição o Luiz Fernando Velho pergunta nós nos chamaram aqui para ficar assistindo? não por isso que a gente está lendo aqui agora por que a choque protege a ZH? pergunta do Roberto Lourenço Everton Lacerda Marcelo Branco esqueceu do acampar árvores no gabinete digital enfim o acampar árvores que teve aqui enfim a questão de que levantaram aqui também bom por que os policiais bloqueiam e prejudicam a manifestação? existem vídeos mostrando isso isso é fato por que os brigadianos andam sem identificação em seus uniformes essa foi mandada pelo Quimésias e a outra questão aqui por último do coletivo Catarse Tiago Rodrigues foi uma orientação do governo colocar tamanho aparato antecipadamente em frente a empresa RBS e não em frente de outros locais públicos bom enfim temos uma série de questões aqui e vamos lendo ao longo do tempo o próximo aqui a fazer uso da palavra do convidado é o Gabriel Gale que está aqui na sequência por favor Gabriel dois minutos obrigado primeiramente pelo convite eu acho que a minha contribuição aqui nesse espaço ela é muito mais como um relato e como um relato de uma pessoa que sofreu a violência policial nesses últimos dias do que uma contribuição mais teórica como os outros participantes estão fazendo eu acho importante essa pluralidade de discursos nesse sentido como muitas pessoas já sabem eu e meu companheiro Ramiro Catelã fomos sumariamente agredidos pela polícia militar em uma abordagem clara de censura no momento em que nós estávamos gravando uma ação de dois policiais militares que que espancavam uma pessoa desarmada sem sem nenhuma resistência da parte dela isso isso já seria grave o suficiente se já não se não tivessem nos arrastado até até o poço da brigada militar na frente do mercado público nos mantido algemados por sete horas e no momento em que eu questionei duas coisas que para mim eram essenciais a primeira por que eu estava sendo preso e por que eles estavam sem identificação a resposta que eu recebi foi um chute no meio do estômago uma rasteira e spray de pimenta no rosto quando eu perguntei o motivo de que eles não estavam identificados a resposta que surgiu na hora é de que nenhum policial militar estaria identificado nesse momento por ordens superiores e isso me chocou completamente isso me chocou principalmente por ter visto entrevistas do governador alguns dias antes dizendo que eram apenas dois ou três policiais militares que estavam sem identificação e que isso não deveria acontecer assim o que me leva a crer infelizmente que talvez governador os seus assessores não estejam lhe informando bem não estejam lhe informando bem do que está acontecendo dentro da polícia militar eu peço desculpas por me emocionar nesse momento mas é realmente muito difícil muito difícil explicar para as pessoas na rua que você não fez nada de errado nada de errado que você estava tentando mostrar para a sociedade o que estava acontecendo como a polícia se transformou em um aparelho de repressão que trabalha da mesma maneira que trabalhava na época da ditadura com o aval do Estado isso é muito grave isso é gravíssimo quando nós chegamos na delegacia de polícia no outro dia para registrar uma ocorrência a respeito do que aconteceu a resposta que nós recebemos do funcionário da polícia civil é de que nós não deveríamos estar lá que nós apanhamos pouco que nós deveríamos ter apanhado mais porque só assim para que um bando de vagabundos pudessem sair da frente da rua e deixar as pessoas passar que na hora em que isso acontecia em que os policiais jogavam bombas de gás nas pessoas a única solução que tinha era se jogar no Riacho Ipiranga e comer as fezes das outras pessoas da cidade porque era isso que esses manifestantes precisavam eu poderia ficar aqui horas relatando tudo que a gente viu acho que não é o caso é importante que você relatares é importante porque esse tipo de arbitrariedade e esse tipo de excesso é que nós temos que saber de maneira detalhada e apurar de maneira vigorosa e responsabilizar exemplarmente então eu queria que continuasse relatando porque isso é inadmissível obrigado governador nós quando chegamos quando chegamos no posto da brigada militar depois de ser agredido e passado pela revista tomaram o meu telefone celular retiraram o cartão de memória e devolveram o celular danificado não funcionando e sem o cartão de memória que estava com a gravação maior felizmente os policiais não atinaram de ficar com o ipod do meu namorado que gravou a ação e é o vídeo que andou circulando na internet que muitas pessoas puderam verificar quando eu questionei onde estava o cartão de memória a resposta que eu recebi dos brigadianos é de que eu estava louco que o telefone não tinha nenhum cartão de memória e quando estava sentado no chão do posto da brigada militar na frente do mercado público uma das coisas que mais me emocionou foi ver uma menina de 15 anos dizendo que ela foi agredida pelos brigadianos no momento em que estava protestando e que quando ela disse que eles não poderiam fazer isso a resposta dos brigadianos era de que no Brasil nós vivíamos numa ditadura em que o comando era da polícia e que ela deveria ficar calada o final o final de toda o final de toda essa história que nós acabamos sendo acusados de de crimes que nós não cometemos o relato dos brigadianos é de que nós estávamos depredando o patrimônio privado que por isso que nós fomos presos o que é um completo absurdo inclusive tem o comprovante do restaurante em que nós estávamos antes minutos antes de ser presos pelos policiais mais o vídeo que foi amplamente divulgado pela internet e eu acho que o que nós deveríamos sair daqui governador se esse processo não é algo que possa ser modificado de uma hora para outra existem coisas que podem sim ser feitas de uma hora para outra o senhor pode sim dar uma declaração de que hoje nos movimentos que vão acontecer isso não vai se repetir que a polícia militar não vai prender pessoas dessa maneira arbitrária e colocar nelas crimes que não que não cometeram simplesmente para abafar uma atuação criminosa dessa polícia também se pode garantir que a polícia militar não vai tratar o movimento social como um movimento criminoso então a minha esperança é sair daqui hoje com uma garantia de que as pessoas que vão estar no movimento hoje não vão não vão ser incriminadas simplesmente por exercer o seu direito de registro das operações da Brigada Militar e de manifestação então agradeço essa é exatamente a nossa a nossa preocupação com esse movimento e que fez parte de uma cadeia de rádios que nós montamos ontem para fazer uma manifestação sobre essa questão e também sobre um documento que nós distribuímos em relação ao movimento de hoje e hoje os nossos brigadianos eles vão distribuir inclusive um panfleto para dizer como eles querem se comportar e como eles devem se comportar na relação com o movimento social então eu lamentavelmente não posso dar uma garantia que não vá acontecer incidentes dessa natureza porque nós não temos o controle direto disso mas eu posso ter a garantia que essa é a nossa orientação e quem não cumprir essa orientação nós temos mecanismos importantes hoje de investigação de escuta para punir e responsabilizar essas pessoas muito bem bom algumas questões chegaram aqui pela rede Luiz Antônio Setinere bom de Cuiabá que diz parabéns ao governador pela interlocução via rede o Leandro Todeschini diz nossa luta é a partidária pela reforma política e respeito à constituição bom vamos chamar então o Luiz Felipe Garcês estudante da UF do Rio de Janeiro está no hangout ok vamos lá Luiz vamos lá primeiro eu queria saudar o governador saudar o Vinícius de Vur todo mundo da mesa e principalmente os internautas que estão nos assistindo a crise de representatividade dos partidos políticos para mim é clara e notória e eu acho que não vou me ater muito nisso a questão é não é só por 20 centavos mas é por um monte de coisa está cada um indo para a rua com a sua própria proposta com o seu próprio descontentamento e o que se vê hoje é esse milkshake de todas as propostas que estão acontecendo qual é a preocupação e os pontos que eu quero dizer aqui primeiro violência policial não é uma novidade as pessoas estão tratando como se violência policial começasse agora e aqui no Rio de Janeiro a gente sabe em todo o Brasil o quanto a juventude é criminalizada principalmente a juventude negra assassinada dentro das favelas dentro das comunidades então a gente tem que tratar a questão da violência policial na raiz do problema que é a militarização das polícias é preciso desmilitarizar a polícia do Brasil as polícias militares é um resquício da ditadura e isso tem que acabar minha preocupação é que esse movimento que está na rua faça uma virada para a direita a proibição dos partidos políticos aqui no Rio de Janeiro a gente teve militante partidário sendo espancado nas ruas por estar levantando uma bandeira isso é muito grave isso para a gente é o a gente tem identificado como uma reeditação do AI2 a proibição dos partidos um pato sobre a ditadura e é muito importante a gente garantir que todos esses protestos que estão na rua a diversidade possa ser garantida e todas as bandeiras de partido de futebol de religião de todas as opiniões possam ser garantidas e respeitadas e ficou claro também o quanto a mídia está tentando capturar esses protestos ela começa dizendo que são protestos de vagabundos que são protestos de vândalos e agora ela está tentando pautar o nosso movimento pautar o movimento do povo querendo enfiar a pauta goela abaixo da gente jogando para a geleia dizendo que é contra a corrupção que é contra essas coisas eu acredito que a gente precisa avançar em pautas mais específicas como a reforma política a democratização da mídia que é urgente a taxação das altas riquezas e nesse sentido também eu quero dizer que a primavera árabe não fortaleceu o povo a primavera árabe aponta para o fundamentalismo e a gente não pode deixar que o nosso movimento vire para isso é muito importante que as pessoas que estão hoje indo para as ruas entendam que a proibição dos partidos é um passo para a ditadura o nosso movimento tem que ter suprapartidário e tem que ter uma pauta clara de lutar contra a desigualdade social o problema que está colocado hoje no Brasil não é um problema dos partidos políticos é um problema que os banqueiros os empresários nos exploram colocar a culpa nos partidos políticos é tampar isso fazer uma barricada contra quem realmente explora a gente que são os bancos os empresários é isso que tem que ser debatido acabar com a desigualdade social obrigado valeu Felipe obrigado vamos passar então aqui para a Fernanda já seguir aqui com os nossos convidados presenciais Oi boa tarde boa tarde governador boa tarde alguns companheiros que estão aqui na mesa Gabriel Gale Marcelo Branco Brisa todo mundo eu acho que a gente está num momento muito significativo de toda a nossa história eu acho que a minha geração ela tem um grande prazer e um grande otimismo de estar nas ruas como nós estamos agora a todo momento a uma semana onde a gente participou de transmissões de realizações de manifestações de todo o Brasil e a gente percebe mesmo que as pessoas estão cada um levando sua pauta para a rua e não apenas a pauta da tarifa dos ônibus eu acho que uma coisa interessante de se ressaltar mesmo é o fortalecimento de novos aplicativos para um mundo novo possível eu acho que essa é uma das pautas que a gente vem trazendo muito forte não só nas ruas mas nas discussões e é por isso que a gente está aqui se propondo a um diálogo efetivo com o Estado eu acho que a formação livre a organização política não partidária ao mídia-livrismo e novas possibilidades de economia solidária e colaborativa são aplicativos que devem ser reforçados não só pelo Estado mas por todos nós que estamos aqui de forma mesmo a construir um novo mundo possível e que esse novo mundo possível seja efetivo na construção de políticas sociais e enfim eu acho que que a gente está aqui disponível para o diálogo para o debate eu queria reforçar também a questão da segurança pública como a gente vem vendo muito forte o governador nas ruas como a gente vem sentindo muito forte o despreparo dos policiais o despreparo das pessoas do Estado que atuam nesse sentido acho que o relato de Gabriel é apenas um dos milhares que existem não só aqui em Porto Alegre mas em todo Brasil e falando especificamente de Porto Alegre a gente sente muito forte a agressão a truculência a agressão verbal a agressão física em muitos dos nossos companheiros acho que essa deve ser uma pauta que a gente deve mesmo conversar no sentido de propor uma transformação efetiva assim acho que é isso Obrigado, Fernando Bom, algumas perguntas aqui que surgiram também pela internet no Twitter o Lourenço Barreto a repulsa pela presença de partidos políticos e sindicatos nas manifestações é um ato de apartheid político pergunta Bom, vamos seguindo aqui também aqui os convidados presenciais vamos então agora passar aqui para o Rodrigo Rodrigo daqui a pouco a gente também mescla com o pessoal que está pegando o hangout Rodrigo, tu me permite só 30 segundos porque eu esqueci de dar uma resposta por favor para a questão da zero hora depois eu tento pode incorporar na tua fala essa questão ocorreu uma pergunta por que nós protegemos a zero hora nós não estamos protegendo nenhuma instituição privada em especial nenhuma cadeia de comunicação o dever da polícia é proteger pessoas que estejam com possibilidade de ser ameaçadas seja na sede do PSOL do PSDB do PSTU do PT do PCdoB quando nós formos chamados para proteger a integridade de pessoas nós vamos fazer naquele caso da zero hora onde decorreram dali truculências eu sei disso nós estamos avaliando houve um ataque combinado à sede da Polícia Federal esse ataque à sede da Polícia Federal deixou inclusive sequelas lá e nós somos inclusive solicitados pela Polícia Federal para dar proteção para o prédio se estas informações estão erradas então eu estou pronto a revisar para verificar se tivermos uma ameaça a qualquer prédio público ou privado que coloque em risco a integridade de pessoas que estão lá nós somos obrigados pela lei e pela Constituição a dar proteção muito bem Rodrigo então vamos lá primeiramente eu gostaria de pedir a compreensão do jeito de estar falando porque essa marca no meu olho e no caso a dormência permanente que se encontra no lado esquerdo do meu rosto foi devido à violência dessa última manifestação não tenho informe se foi uma bala de borracha ou uma um outro instrumento cortante que atingiu e fraturou em quatro espaços o meu rosto e a minha cabeça mas eu estou aqui não como uma liderança do bloco de lutas pelo transporte público pois o bloco é uma frente bem ampla organizada por vários setores populares partidários e independentes mas eu quero distribuir as minhas falas nesse tempo curto em esclarecimentos em relação ao bloco denúncias e depoimentos é importante a gente iniciar o esclarecimento dessa forma horizontal diversa que o bloco se construiu em Porto Alegre desde dezembro do ano passado iniciando diversas manifestações desde o início do ano e não é novidade para ninguém aqui que todo início de ano ocorrem os aumentos das passagens só que esse ano o bloco de lutas em Porto Alegre a luta em Porto Alegre pioneira no Brasil teve a conjunção de diversos fatores o descontentamento geral da população com o processo da Copa do Mundo e os nossos olhares acompanhando bilhões de recursos públicos sendo investida numa agilidade em interesses privados como a gente nunca nunca percebeu esses investimentos dessa forma em saúde hospitais educação escolas praças sempre a morosidade do Estado para atender a população diferente para atender os interesses privados o custo de vida da população mais pobre do país as nossas urgências não cabem apenas nos projetos sociais dos governos toda essa conjunção a falta de participação nas decisões do Estado porque o que existem são fachadas de democracia representativa que não alcançam os anseios da população toda essa conjunção de fatores traz uma insurgência popular de mais de 500 mil pessoas nas ruas essa semana e vocês podem ter certeza aos colegas companheiros que estão acompanhando em outros Estados que não serão promessas falas ou 20 centavos isenção de imposto de empresário que vai tirar as pessoas das ruas gente são dezenas são décadas pós a Constituição de 88 de vandalismo aos nossos direitos nenhum daqueles artigos na Constituição que garante os direitos à cidadania os direitos básicos são realmente cumpridos não há reforma estrutural nesse país a criminalização dos movimentos sociais é fruto da criminalização da pobreza e eu gostaria de dizer ao governador Tarso nesse momento aqui que demita imediatamente todos os seus assessores que estão lhe passando essa informação a polícia segue sendo violenta com os pobres com os pretos com as minorias todos os dias nas vilas façamos nós aqui o gabinete digital o setor de comunicação uma pesquisa com as famílias mais pobres da nossa capital e desse estado para saber a realidade não são identificados debochados não respeitam os direitos humanos a gente não sabe e eu acho o governador também não qual é a forma como é passada a formação desses brigadianos o coronel Mendes segue o espírito do coronel Mendes segue na polícia militar do Rio Grande do Sul e isso a gente tem acompanhado do relato do companheiro aqui e dos centenas de milhares de relatos na internet de violação de direitos de perseguição dentro dos bares a pessoas aleatórias da cavalaria puxando pessoas pelos cabelos de bomba de gás e bala de borracha aleatoriamente a todos os manifestantes nós temos fotos do lado direito da Ipiranga onde não existia um confronto direto diversas pessoas machucadas com bala de borracha a ação a polícia federal que ocorreu durante a manifestação foi depois do uso de bomba e gás quando nós nos deslocavamos até para cruzar pela frente e fazer a denúncia desse veículo de comunicação vinculado à direita e aos setores mais reacionais do Rio Grande do Sul que é a RBS e a Zero Hora inclusive hoje uma matéria sem prova caluniosa colocando no jornal mais medo na população de que há grupos internacionais infiltrados de guerrilha isso é uma vergonha a irresponsabilidade desse veículo de comunicação que recebe recurso público inclusive então é muito importante que esse espaço aqui seja um pontapé de ações concretas ações concretas o prefeito Fortunati sair para a televisão dizer que vai baixar cinco ou dez centavos é uma piada isso reforça a nossa mobilização é uma piada porque não é cinco centavos não é vinte centavos que nós estamos lutando no Brasil é por dignidade é por direitos é por participação direta nas decisões do Estado o orçamento participativo que hoje é decidido pelos empresários e nós recebemos as nossas bolsas nós queremos transformações estruturais e a começar por um projeto que é a desmilitarização da brigada militar com ações concretas a demissão de todos os comandantes dos pelotões e a gente trabalhar com o Ministério Público com a ouvidoria a construção de um conselho de justiça popular com a OB com as instituições civis organizadas para iniciar um processo de desmilitarização da brigada militar a outra questão muito colocada por todos nós é que há um descontentamento com a política atual a gente sabe no Congresso Nacional aqui na Assembleia Legislativa não há diferença mais entre esquerda e direita são vários acordos a gente viu essa semana PMDB no Rio de Janeiro PT e PSDB em São Paulo a mesma declaração baixaremos 20 centavos de isenção de imposto dos empresários nós queremos o fim do lucro dos empresários nós queremos transporte 100% público tarifa zero essa é a pauta principal em Porto Alegre e não serão os meios de comunicação da direita que farão mudança nas nossas pautas é tarifa zero transporte 100% público fim da corrupção fim do recurso público para as obras da Copa queremos escola saúde padrão FIFA essa é e não serão promessas vazias não serão falas em comitivas de imprensa que mudarão o sentimento da população são décadas de demandas gente são décadas ou a gente compreende esse levante estrutural orgânico do povo pobre brasileiro que sofre cotidianamente as mazelas e a violência resquício ainda da ditadura militar e da escravidão ou a gente não vai dar conta de entender esse movimento que nós estamos percebendo a grande oposição no Brasil hoje é a PIG o partido da imprensa golpista e a gente conhece quem são os donos desses veículos de comunicação e eles sim as redes internacionais das quais eles se apoiam os mesmos golpistas na Venezuela os mesmos golpistas no Equador estão inseridos no Brasil ou a gente assume um lado dentro dessa luta que está ocorrendo e cria ações concretas para transformar nossa vida ou ano que vem a direita vai assumir esses governantes a gente não tem dúvida em relação a isso nós estamos em plena disputa dentro dessas marchas uma disputa e um conflito vivo e a gente precisa tomar lado e fazer ações concretas sem medo de ir contrário aos interesses das elites e nós gostaríamos de denunciar essa questão da criminalização dos movimentos sociais principalmente por parte da inteligência da polícia civil e da brigada militar que continua sem identificação nas ruas e com ameaças de dossiês de investigação dos movimentos sociais na 17ª da polícia civil isso é uma vergonha que tem ocorrido obrigado gente a gente segue conversando obrigado Rodrigo bom duas questões aqui que vieram também pela internet e bom lembrando algumas pessoas estão perguntando sobre a resposta a essas questões o governador está anotando aqui obviamente é uma série de questões que são levantadas tanto aqui presencialmente quanto o que tem chegado pela internet o governador está anotando e vai agora fazer o retorno digamos assim de um bloco de questões que foram levantadas uma está ali o Paulo Couto o básico é começar por uma reforma política já em todos os níveis federal estadual municipal feita pelos intelectuais e o povo não pelos políticos que aí tem Estado Felipe Prestes pelo Twitter diz gabinete tal pergunta para o Tarso Genro o que falta para a base governista votar a PEC do Rauponte e acabar com a justiça militar nós então agora vamos fazer agora o retorno com o governador e depois um último bloco com algumas pessoas convidadas que ainda não se pronunciaram e a gente vai encerrar aqui nosso bate-papo governador Tarso Genro para fazer o comentário foi rápido porque é importante a gente ouvir mais do que eu que tenho acesso a esses aparatos aqui com maior frequência a gente ouvir as pessoas que estão aqui e os nossos convidados mas vou pontuar algumas coisinhas rapidamente primeiro a PEC o governo não tem maioria para votar a base do governo é uma base muito diversificada nós aprovamos coisas importantes aqui no aqui no estado que inclusive tem tido alguns resultados positivos mas a nossa base é plural nós não temos condições de enquadrar a base governista para votar a PEC do Raul e eu sou totalmente favorável a ela já manifestei isso publicamente então nós vamos continuar tentando organizar uma maioria para aprovar essas e outras PECs que tem por lá inclusive nós estamos propondo instituir aqui no Rio Grande do Sul já temos uma proposta pronta o Conselho Estadual de Comunicação que foi amplamente discutido com a sociedade civil com os movimentos sociais com as ONGs com os sindicatos com a intelectualidade com a academia com uma resistência muito grande evidentemente nos meios de comunicação achando isso não tem nada a ver eles estavam dizendo que isso ia redundar em censura e tal na verdade não se trata nada disso é um conselho público não estatal uma estrutura da sociedade para discutir os rumos da comunicação inclusive da própria comunicação pública e não temos maioria também para votar então dentro dos mecanismos de decisão política que estão aí tem coisas que o nosso governo não tem maioria e gostaria de aprovar finalmente a questão da Brigada Militar eu lanço um desafio aqui concreto aos companheiros que estão aqui colocando essa questão da Brigada Militar que são informes que são obviamente verdadeiros isso aí realmente acontece eu sei que acontece estamos preocupados com o que acontece estamos interferindo para o que acontece mas nós estamos tentando instituir mecanismos que nós chamamos de justiça restaurativa onde integrantes de episódios como esse que são agredidos pela Brigada Militar de maneira não legal não de maneira defensiva mas de maneira agressiva e de outros episódios se dispõem a se integrar conosco isso aí pode ser feito de maneira totalmente reservada porque é nós que precisamos disso para conversar com os operadores desses comandos os operadores que estiveram coordenando aquele processo e até as pessoas que interferiram nesse processo de violência diretamente porque às vezes a manifestação que é feita através de meios dos meios de comunicação ou a comunicação pública basta a outra pessoa dizer se não tem prova que não é verdade e aí nós ficamos com dificuldade para provar inclusive para punir agora com esses mecanismos de justiça restaurativa nós temos condições de colocar frente a frente as pessoas que sofreram os danos e os policiais que participaram e a partir desse diálogo nós não só restaurarmos a verdade da coisa como também tomarmos decisões duras a respeito de quem comete esse tipo de atitude então a evolução do sistema de segurança é uma evolução muito difícil muito complicada mas eu quero já demonstrar aqui por exemplo os policiais hoje que atuam nos territórios de paz aqui em Porto Alegre que são policiais preparados para o policiamento comunitário a comunidade não tem esta opinião que foi colocada aqui a respeito deles nesse território porque são pessoas já treinadas de uma nova etapa num novo projeto com uma redução total da criminalidade lá e mais com uma integração total com o movimento social com as ONGs com as associações de bairro que trabalham lá a qual eles prestam conta inclusive da sua atividade então é necessário dizer que tem experiências positivas e muito concretas aqui e com muito bons resultados que foram implementados pelo nosso governo muito bem vamos chamar agora então o Lino da Carta Capital está pelo Hangout Lino por favor dois minutos está sem áudio aí pessoal Lino não estamos te ouvindo aqui deu aí agora sim estão me ouvindo foi isso sim agora sim tá obrigado desculpe bom governador sou do site da Carta Capital a gente está fazendo a retransmissão aí dessa coletiva Hangout na nossa home também está tendo uma boa audiência os leitores estão participando estão mandando perguntas primeiro acho que essa iniciativa tem que ser repetida mais vezes até pelo governo digital que tem aí no Rio Grande do Sul eu também a liberdade de fazer uma pequena pequena chamada público no Facebook também para algumas perguntas que podiam ser direcionadas para o senhor e o André Dea aqui da Casa de Cultura Digital aqui de São Paulo e o Atírio Alencar que é da Casa Macondo de Santa Maria inclusive sugeriram e perguntaram que esse tipo de ação do governo digital e esse tipo de uso das ferramentas digitais para uma participação popular seja algo mais efetivo e mais frequente não apenas num momento mais crítico vamos dizer assim sobre os não posso deixar de comentar rapidamente os depoimentos aí do Gabriel e do Rodrigo sobre os abusos cometidos pela brigada que infelizmente batem com os abusos cometidos pela polícia militar em diversas outras metrópoles do Brasil acho que é pouco afirmar se o senhor me permite um palpite que será apurado com rigor ou que vão ser punidos responsáveis precisa ter uma mudança estrutural na polícia militar do país inteiro na brigada militar do Rio Grande do Sul precisa botar todo mundo da brigada lá para ouvir esses depoimentos do Gabriel e do Rodrigo ouvir na cara precisa mudar o treinamento da polícia militar por ele, sei lá para ver peça de teatro ler livro cinema enfim e depois no fim do curso eles vão aprender a dar tiro ou o que quer que seja que sem dúvida é o que é menos importante bom aproveitando as intervenções que eu recebi no Facebook contemplando aqui o João Diego Leite o Alexandre Linhares e o Zeca Moraes eu acho e pegando o gancho desse encontro que são a questão dos protestos de rua que hoje estão acontecendo em mais de 80 cidades no Brasil inteiro eu acho que o PT é o partido que pode tentar fazer disso do limão a limonada assim não vai mais ser possível governar seja a nível federal estadual municipal fazendo um acordão com todo mundo não vai mais ser possível a gente querer acender uma vela para Deus e para o diabo o tempo inteiro está bem com fazendeiro e com índio está bem com bancada evangélica e com movimento LGBT está bem com direitos humanos e com militares isso é incompatível eu acho que os protestos que estão acontecendo no país todo são uma ótima chance para que os governantes mostrem de que lado que de fato eles estão e o partido dos trabalhadores na sua origem o senhor sabe muito melhor que eu sempre estiver do lado das ruas eu acho que tem agora uma excelente oportunidade para voltar suas origens e ouvir quem deve ser ouvido quebrando alguns ovos obrigado obrigado Lino bom só lembrando também que está sendo transmitido esse debate pela TVcom então o pessoal que está com dificuldade de assistir pela internet pode também assistir pela TVcom vamos passar agora aqui para os nossos convidados aqui presenciais o Igor que é jornalista também de todo o Sul 21 Igor por favor eu queria antes de tudo agradecer a todos desejar boa tarde a todos agradecer a oportunidade bom eu como jornalista a gente trabalha antes de tudo para ouvir as pessoas eu acho que isso é o principal do trabalho do jornalista então eu eu vim aqui antes de tudo para tentar passar para as pessoas o que chega para nós durante o nosso trabalho de relatos de coisas que aconteceram durante os protestos de coisas que são nos passados pelo leitor coisas que foram ouvidas que a gente teve contato que a gente apurou estivemos presentes em todas as manifestações que eu acho que foi muito bem resumido tanto pelo Gabriel quanto o Rodrigo que são vítimas de agressões eu acho que está muito claro que o que aconteceu com eles não pode ser tolerado num estado democrático num estado de direito eu acho que com relação a questão policial eles resumem a questão de maneira bastante clara eu não vou ficar me repetindo aqui mas eu queria dizer o que eu pude constatar aqui tentando pegar de toda a discussão que a gente foi fazendo aqui que a gente tem uma explosão de indignação das pessoas a gente tem uma situação que cada vez mais parece mais tensa mais extremada que sim precisa de ações a longo prazo mas ela também é imediata ela é uma explosão imediata tem causas que são imediatas e que podem ser abordadas de maneira imediata acho que a gente tem um ótimo diagnóstico aqui pelo menos uma ótima discussão que permite o começo do diagnóstico do problema que a gente tem de todas as questões que estão erradas aqui mas é necessário tomar algumas ações também acho que a gente tem uma situação em que precisam ser feitas as coisas de maneira concreta para tentar resolver isso a gente tem a gente pode tentando resumir o que chegou a mim o que chegou a gente do Sul 21 pela nossa cobertura pelo nosso trabalho tudo que a gente teve contato a gente tem uma grande parcela da população que está insatisfeita com o poder público está insatisfeito tanto com a sua representação policial que é o seu braço armado que eu acho que os motivos estão muito claros para os quais há essa insatisfação e com a representação que esses governos fazem também na esfera política com a questão que eles acabam muito mais atendendo interesses financeiros do poder financeiro das pessoas inclusive que fazem financiamento de campanha dos candidatos que são eleitos do que os eleitores o eleitor vota na verdade nas empresas que estão patrocinando os candidatos por assim dizer então isso é uma coisa que a gente percebe que cria um antagonismo no momento o governo os partidos políticos toda a representação política era vista como antagonista inclusive o governo do estado é visto como antagonista pela maior parte das pessoas que estão ali ele não representa aquelas pessoas as pessoas não se sentem representadas pelo governo o que eu não preciso ficar repetindo aqui todos estamos bem claro da gravidade que isso tem então eu acho que nesse ponto a gente pode dizer que existe uma situação no qual essas pessoas se sentem violentadas se sentem agredidas isso inclusive se manifestando em coisas que estão acontecendo hoje como esse boato de que não haveria ônibus para voltar para casa esse boato de que a partir das 4 horas da tarde não teria ônibus na rua no trajeto que eu fiz durante o dia eu ouvi pelo menos 30 pessoas diferentes comentando isso e para mim isso também é uma violência as pessoas estão sendo violentadas estão sendo agredidas com esse tipo de colocação então o que eu poderia dizer de certo modo reforçando o que foi dito por outras pessoas aqui é pedir que haja esse planejamento a médio e longo prazo que haja essas movimentações mas que também se tente ao máximo dar tipo para essas pessoas para o Gabriel para o Rodrigo para essas pessoas que se sentiram agredidas se sentiram maltratadas pelo que aconteceu algumas respostas imediatas por exemplo se eles encontrarem um policial sem identificação o que devem fazer como proceder se toparem com um policial que não está identificado como fazer isso o que se faz caso esteja se fazendo registro do que está acontecendo e a câmera seja quebrada a pessoa seja agredida receba bala de borracha o que ela deve fazer como agir na situação como denunciar para ouvidoria essas pessoas se as pessoas não estão identificadas vai denunciar o que eu fui agredido por quem não sei eu não tenho identificação como é que se faz isso eu acho que isso é muito importante que as pessoas sejam orientadas nesse sentido que elas saibam como proceder nesse caso e também o que elas podem fazer no sentido de dizer para o governo que eu acho que uma das leituras que a gente faz a gente diz que existem inúmeras demandas mas eu acho que elas são claras a gente não pode usar o fato de que existem inúmeros discursos para criar uma situação de que não se sabe o que se quer eu acredito que se sabe muito o que se quer pelo que eu pude ouvir das pessoas há muito conhecimento a respeito do que se deseja de pautas que não são perdidas não são sem sentido elas fazem sentido no caso por exemplo do transporte público que foi o que gerou tudo isso e continua sendo a principal pauta eu acho que seria interessante que o governo se posicionasse no sentido do que se pode fazer para consolidar o transporte como um direito fundamental que a partir daí não seja alvo de lucro de empresas e sim que seja direcionado antes de tudo para o atendimento da população é isso que a gente recebeu muito durante o nosso trabalho muito foi passado para nós pelo leitor pela pessoa que acessa o nosso site a gente teve muito contato com isso e eu tento aqui rapidamente nesse pouco tempo que eu tenho repassar essa questão para o governo e acho que no mais o que os demais falaram foi bastante claro foi bastante preciso eu não tenho muito mais o que acrescentar seria isso eu agradeço a oportunidade obrigado Igor próximo então aqui vamos seguir na sequência o Fernando para encerrar aqui a participação dos nossos convidados presencialmente Fernando beleza obrigado boa tarde a todas e todos agradecer ao povo na rua realmente por a gente estar aqui realmente está sendo mais escutado e tentando ser escutado de uma forma um pouco mais respeitosa acho que um dos motivos das ruas dessas mobilizações é o desrespeito com que vem se tratando os movimentos sociais tanto com o processo de cooptação e institucionalização dos movimentos um desrespeito que vem sendo trabalhado de um histórico que a gente pode resgatar desde o processo como se falou Ceata ou Gênova Fórum Social Mundial onde foi processo onde pacificou os movimentos além de várias unidades que se construíram mas também com isso uma prática de diálogo com essa roupagem participativa onde a gente acabou perdendo algumas características que eu acho que hoje os movimentos estão dando um recado o povo na rua está dando um recado eu faço parte de uma organização que se chama Amigos da Terra Brasil e compõe o Comitê Popular da Copa a gente participou também do processo do contra a privatização do espaço público do Grêmio Pérez que é um processo que vem acontecendo em Porto Alegre e outros espaços públicos que vêm sendo privatizados essa captura corporativa onde o Estado vem sendo a cada dia capturado pelas corporações seja das comunicações seja as patrocinadoras da FIFA ou outras a gente vem vendo um processo e esse processo sim é internacional e esse processo sim a gente vem acompanhando então como fala globalizar essa resistência porque ela não acontece só no Brasil ela acontece no mundo a gente tem acompanhado essas tentativas de diálogo também faço parte do conselho do plano diretor aqui de Porto Alegre onde a gente vê a dificuldade que é das lideranças das organizações conseguir fazer mudanças reais nas pautas da cidade então eu acredito que a tarifa zero realmente é um avanço no direito de ir e vir é um avanço no direito da cidade e eu acho que é uma oportunidade que se a gente ouviu em todo esse processo de governo do PT a falta a dificuldade de ter uma opinião pura favorável às lutas eu acho que agora o passe livre a tarifa zero é uma pauta que pode que está sendo defendida na rua e que esse governo tem que cumprir eu acho que tem que ser uma questão de realmente conseguir incorporar existem vários recursos desde os recursos dos royalties que estão aí disponíveis aí de alguma forma ou outra e eu acho que a gente tem realmente que incorporar com uma prioridade esse direito de ir e vir e essa forma realmente direito à cidade para a população da cidade acredito que a gente tem várias pautas realmente a pauta prioritária tem sido o tema do transporte que foi o estupim de toda a situação mas acredito que a gente vinha já num descaso na questão ambiental que é sabida nesse país onde o tema de Belo Monte é um tema de desrespeito aos indígenas e a posição dos indígenas de dizer não então o desenvolvimento a todo custo acho que essa prática não foi a prática que se buscou quando se foi às urnas e sim se buscava uma outra correlação de forças frente a essas lutas históricas dos movimentos sociais acredito também que o que aconteceu que tem acontecido com os povos indígenas e quilombolas com a falta da demarcação das terras esse desrespeito à forma de tratar e por outro lado o anão ajuste desses povos que tem uma outra origem uma outra cultura e que não se ajustaram a essas regras político-partidárias que foram impostas de centralização então acho que é importante observar essas diferenças de quem se ajustou e quem não se ajustou o tema da repressão policial é um tema histórico que a gente tem desde os tempos do fórum a gente teve grupos que foram que foram realmente torturados e acho que quem foi contra o AI-5 não pode compactuar com esse processo hoje e acho que como outros colegas já falaram aqui da mesa é uma coisa que tem que acontecer hoje tem que ter gente na rua vendo o que está acontecendo não é o Fernando não é o Brisa não é quem outros estão falando se o governo tem alguma dúvida vá para as ruas ver o que está acontecendo vá presenciar vá a ouvidoria sair do gabinete ir lá para a rua ver como é que o pessoal está sendo tratado e ver se a polícia está ou não está e que tem alguém lá que a gente possa atuar e ver e se o governo não tem controle da polícia que se diga não tem controle da polícia a gente não tem como controlar é um para-estatal ele está funcionando livre e espontaneamente isso é uma coisa que a gente tem que ter essa clareza realmente para que seja denunciado a outras instâncias a gente está sendo perseguido telefone grampeado a gente está sendo perseguido com nomes a gente está sendo perseguido de várias formas e eu acho muito importante que tenha clareza que outras coisas vão acontecer e para que não seja isso está sendo denunciado a todos os espaços e é importante que o governo tenha clareza disso que isso está acontecendo e isso não é não podemos permitir que tenha um sistema de inteligência a todo o tempo em cima da gente fazendo isso aí então acho que é bem importante o tema da copa é fundamental se buscou vários caminhos de diálogo eu acho que esse respeito é o que está se buscando nas ruas é importante que seja construído não com ferramentas de amortecedor social mas realmente com um espaço real respeitoso de diálogo então a gente quer a relação não querer a gente quer essa relação com os partidos existe uma relação conversando mas não se tem esse compromisso de estar em tudo que a pauta junto e a gente vem construindo uma pauta que realmente não copte e não crie esses processos que não deixam realmente o pessoal falar obrigado obrigado Fernando bom então nós vamos encerrar aqui o nosso último bloco com algumas com a leitura de algumas questões que chegaram também pela internet a Júciara Cunha Tarso Genro governador como podemos incluir esse caso na justiça registrativa que o governo citou outra se for a Júciara Cunha outro Paulo de Farias que é da Central Única dos Trabalhadores o governador tem que afastar a PM2 dos protestos outro Paulo Saibel ele reproduz aqui uma ideia postada por outros internautas na rede segue uma ideia baseada nas manifestações da Argentina dois pontos quando os vândalos começavam a quebrar tudo os verdadeiros manifestantes se sentavam assim facilitavam a ação da polícia para reprimir os culpados e reprimir esse tipo de ações mesquinhas podemos usar isso como ação na nossa manifestação pois queremos uma cidade melhor e não uma cidade destruída e por fim a Mari Martinez assim como várias outras pessoas se manifestam aqui elogiando essa ação pioneira inédita no nosso país pelo menos nós não temos registro de um outro governante que tenha feito um diálogo dessa natureza através da internet um diálogo tão aberto e como todos podem ver aqui que não é um diálogo fake não foi nada combinado aqui com os nossos convidados nem com o pessoal que está nos acompanhando pelo hangout e bom por fim a Mari Martinez pergunto se o senhor não acha que devemos poder ampliar ainda mais o processo de democracia participativa com um orçamento participativo que dialogue com as pautas da juventude e da cultura nós então estamos encerrando agora passaremos agora para o nosso secretário executivo do conselho de desenvolvimento econômico social Marcelo Daneres em seguida o governador fará um encerramento agradeço aqui em nome de toda a equipe do gabinete digital a todos aqueles que contribuíram com essa atividade participaram pela internet as questões inúmeras questões eu diria centenas de questões que aí estão chegando tanto pelo twitter como pelo facebook todas elas nós iremos responder de alguma maneira após o debate então nenhuma delas ficará sem retorno e pretendemos certamente realizar outras ações dessa natureza para permanecer com esse tipo de diálogo aliás é sempre importante dizer nós não estamos fazendo isso agora o gabinete digital é uma experiência que apesar de suas limitações obviamente já existe há dois anos no governo do estado do rio grande do sul e busca exatamente esse diálogo com as redes o diálogo com essa juventude que hoje sai às ruas para lutar por um país melhor então secretário marcelo danéres depois governador bom obrigado vinicius ruo a todos os nossos participantes hoje aqui também o meu cumprimento governador tarso genro eu acho que o centro do que está sendo debatido aqui é um formato de mobilização um formato de diálogo um formato de reivindicação que supera os modelos tradicionais e supera porque há de fato esta crise da representatividade há também um processo nesse meio de criminalização da política e dos partidos há os partidos e a nossa democracia que mostra sinais claros de esgotamento do atual modelo evidentemente eu não diria eu não usaria a palavra falência ainda porque ela seria forte para o momento que nós estamos atravessando se verificar mas que há um esgotamento claro há e eu acho que nós que estamos aí eu falo por mim aqui e obviamente por muitos que estão à frente de partidos de instituições antes de queremos falar como se parte de movimentos fôssemos hoje atualmente temos que primeiro receber esta essa manifestação para uma profunda reflexão para aqueles que estão filiados a partidos que é o meu caso por exemplo que estão à frente de instituições que também é o meu caso e de tantos outros e receber das ruas e das manifestações da juventude o jeito que estão fazendo o recado claro de que nós temos que repensar esse sistema e esse modelo e fazer primeiro a autocrítica antes de começar a absorver o debate como se parte como se não fôssemos também alvo da crítica de uma juventude que está na rua agora nós queremos fazer isso e aqui no estado do Rio Grande do Sul nós queremos fazer isso de forma participativa eu acho que a ampliação primeiro a ampliação dos mecanismos de democracia dentro da gestão do estado é fundamental porque o que estamos vendo na rua agora transcende a demanda e aí eu acho que a juventude é muito claro não é só 20 centavos não é só transporte não é só 20 centavos aqui a gente teve o tatu bola teve as árvores teve a massa crítica com a questão das ciclovias a gente tem a questão da tarifa a gente tem uma série de temas que convergiram portanto não adianta tratar a tarifa adianta tratar sim o modelo de representatividade política está superado nós precisamos discutir portanto tem que fazer uma reforma política imediatamente nesse país eu acho que nós que somos de partido que estamos a frente de instituições estamos sendo chamados para esse debate e temos que responder primeiro fazendo segundo na gestão do estado ampliar esses mecanismos eu acho que eu quero reivindicar uma parte desse esforço não resolve todo não é o sal da terra nem nada mas quando a gente tem um gabinete digital como temos aqui um debate real onde as pessoas que estão aqui são reais elas estão nas ruas e as que estão no governo estão aqui também estão ouvindo a crítica eu acho que esse debate franco aberto é fundamental para dar um passo a mais superar o modelo atual mecanismos como orçamento participativo que já foi citado aqui audiências em diversas cidades chamar a população para discutir junto o conselhão mesmo como um órgão de gestão democrática da sociedade civil a gente sabe que não é de massas o conselhão é para que a sociedade civil que tem organização possa se representar em diversos debates a interação através das redes sociais aqui o gabinete digital o governador presente a representação institucional do estado presente na rua discutindo são todas ferramentas que contemplam um sistema estadual de participação que é o nosso esforço não é totalmente superador mas nós acreditamos que é um passo importante à frente para que a gente possa trazer a sociedade no protagonismo da gestão pública e da reivindicação e da conquista de direitos que é um pouco que a gente não viu por exemplo na Europa quando a gente reconhece por exemplo um movimento como 15M na Espanha e que não foi que os governos e inclusive partidos de esquerda não conseguiram absorver e trazer eles para um debate real da gestão do estado da conquista e avanços de direitos acho que é um pouco do exercício que nós fazemos no Rio Grande do Sul mas não é só o Rio Grande do Sul que resolve mesmo com o nosso esforço e não é só esse esforço que resolve nós vamos permanecer em profunda reflexão para poder ampliar esses mecanismos a questão da segurança é um tema claro a questão do Comitê Popular da Copa que nós temos lá a Câmara Temática da Copa no Conselhão nós vamos chamar o Comitê Popular da Copa para fazer um debate com eles também um debate real para a gente poder fazer pelo menos a escuta desse tema através de pelo menos um espaço real institucional para se fazer esse debate esses esforços são necessários mas a chamada consciência das instituições da classe política dos partidos é fundamental nesse ponto eu acho que é isso que nós temos que receber humildemente nesse momento obrigado secretário então encerramos agora com uma fala de encerramento do governador Tarso Genro e agradecemos novamente inclusive também pela cobertura que está sendo feita pela TV Com ao Vivo e enfim diversos outros veículos de comunicação que acompanham aqui também o nosso diálogo pelas redes governador Eu quero assumir aqui a responsabilidade de propor aqui publicamente o movimento e as pessoas não precisam se identificar para isso podemos trabalhar isso virtualmente para nós constituirmos um organismo seja virtual seja real em termos de semelhante desenvolvidoria por exemplo para que nós possamos canalizar esta crítica que é feita pelos movimentos pelos representantes dos movimentos que estão aqui para que nós possamos aperfeiçoar o nosso trabalho como eu disse os aparatos de segurança eles são sempre eles sempre mudam lentamente eles não mudam rapidamente porque está arraigado no aparato de Estado todo aquele distanciamento que existe do Estado do cidadão comum e os seus mecanismos de controle de proteção e de arbítrio inclusive entre os quais as forças policiais são as forças que fazem essa transmissão o que eu tenho certeza e posso dizer a vocês de maneira muito fraterna é que existe hoje uma mudança um esforço muito grande de mudança da cultura dentro da Brigada Militar esses excessos que ocorreram e certamente ocorreram nós temos experiência no tratamento disso em vários níveis desde a época da ditadura militar que as balas não eram de borracha eram balas verdadeiras até as nossas funções e o trabalho que nós começamos a implementar no Ministério da Justiça mas sem que haja uma interação e uma colaboração não se trata de adesismo e nem de cooptação e como eu disse as pessoas nem precisam se identificar para nós compormos uma ágora virtual uma estrutura virtual um mecanismo virtual de incidência sobre o nosso trabalho para que nós possamos aprimorar aprimorar punir e dar um impulso nessa mudança de cultura que já está ocorrendo na Brigada Militar eu quero dizer a vocês vocês acompanhem através da rede se quiserem com pessoas que estão lá nos lugares em que está sendo aplicado o nosso programa Territórios da Paz a polícia comunitária policiais com outra formação integrados com a comunidade prestando contas a ela e sendo uma estrutura de segurança da cidadania e não um aparato de Estado para reprimir ou para fazer efetivar o controle social então nós estamos abertos para isso e queremos imprimir no nosso trabalho um ritmo maior nessa questão que apareceu realmente nesse movimento agora é necessário também que a comunidade que compõe essas diversas lideranças também dirija o movimento porque um movimento sem direção ele pode se transformar num movimento anárquico e um movimento anárquico pode ser cooptado pelo fascismo já tem histórias na realidade política dos povos disso na época do Mussolini na época do Hitler onde setores da população inclusive pobre foram cooptados e orientados pela direita para massacrar os movimentos sociais a intelectualidade a academia eu sei que isso é difícil de fazer e sei que as formas de organização atuais são diferentes da minha época que era uma forma mais centralizada e estruturada nos partidos clandestinos onde a gente tinha uma relação piramidal para chegar inclusive no comportamento dos militantes para evitar inclusive a infiltração de provocadores eu tenho certeza eu tenho certeza que o grosso do movimento que 99.9% do movimento não quer enfrentamento com as forças policiais e não quer cometer depredações mas é necessário que haja um esforço comum porque eu acho inclusive me permite me permite essa sugestão por uma certa vivência também que vem não por ser inteligente oculto mas por ser mais velho é que o movimento social ele adquire força quando ele tem unidades de propósitos e coloca em xeque o Estado e os governos está aqui a nossa massa está aqui a nossa proposta essa é a hierarquia aí eu quero ver o governo que não cumpra porque aí se estabelece um novo tipo de integração de capilaridade de penetração do movimento sobre o Estado que como você sabe não é uma máquina feita para proteger os direitos da população e para melhorar a vida de todo mundo é uma máquina de reprodução de políticas e de interesses esse é o Estado que nós temos mesmo o Estado democrático que tem direito com todos esses avanços que nós conquistamos no último período então é essa mensagem que eu queria deixar para vocês e agradecer muito a presença de vocês aqui eu acho que esta esta presença de vocês aqui é uma contribuição não ao governo é uma contribuição à cidadania e às lutas inclusive que vocês estão travando hoje nas ruas do nosso país eu acho que sim eu curei a pauta aqui dei uma eu acho que sou meio indisciplinado um véio indisciplinado eu queria só assim eu acho que foi excelente o que aconteceu aqui é inédito no Brasil e talvez no mundo na relação do governo com os movimentos que estão aí nas ruas mas eu acho eu insisto no que o Gabriel falou eu acho que as informações que chegam para ti não são totais no sentido de talvez não te incomodar enfim não chegam e o que aconteceu ali aquele vídeo de um minuto do que aconteceu na Zero Hora ele fala por si só a Polícia Federal era do outro lado da avenida independente de estar acontecendo algum incidente na frente da Polícia Federal havia brigadinhos de choque dos dois lados e havia uma manifestação de 10 mil pessoas tentando caminhar pela Avenida Ipiranga eles foram empurrados para trás por bombas e balas de borracha imagina 10 mil pessoas recuando na Avenida Ipiranga porque a brigada avançou é impossível seja qual for o crime cometido por alguma pessoa do outro lado da rua então o vídeo mostra bombas de efeito moral gás lacrimogêneo sendo atiradas lateralmente na caminhada e outra pela frente na caminhada 10 mil pessoas a família do João Ferré secretário estava algumas nós estávamos com as famílias atrás vários jornalistas que nós conhecemos Caco Barcelos Vera Rota Flávio Ilha Fernanda Barreto Douglas Freitas estavam na linha de frente e viram o que aconteceu então as informações que chegaram para ti que foi um ato de vandalismo depois disso depois de tomar bala de borracha depois de tomar gás lacrimogêneo queimar contêiner é festa certo? queimar contêiner não estou defendendo a queima de contêiner mas vamos combinar o cara com a cabeça cheia de lacrimogêneo gás de pimenta e foi um ato criminoso as pessoas começaram a cair dentro do Riachipiranga então o responsável por essa operação militar política militar ele é um responsável irresponsável político não só militar irresponsável político porque ele pode estar tirando uma manifestação que era na frente da prefeitura ou uma manifestação que era na frente da RBS e trazendo essa manifestação aqui para frente do Palácio Piratini então é uma responsabilidade política joga contra tudo que você tem feito nesse teu governo nos últimos anos que eu apoio esse governo mas acho que esses atos eles estão jogando contra diversas iniciativas que o governo tem nomado eu acho que não foi um ato isolado esse caso da Avenida Ipiranga porque não há justificativa no meu ponto de vista que 10 mil pessoas vão ter que andar de ré numa manifestação nós já caminhamos pelas ruas isso é que isso é impossível tomando bombas pela frente e pelo lado a Polícia Federal era do outro lado da avenida as pessoas caminhavam do lado ali do direito da avenida do colégio como é o nome do colégio? Protássio Alves e tal as pessoas estavam chegando no colégio Protássio Alves a Polícia Federal do outro lado e as bombas vinham de lado cruzando um vídeo de um minuto mostra isso as bombas fogo no céu entendeu? porque era noite caindo pela frente pelo lado e as pessoas caindo dentro do Riachipiranga porque não tinha como recuar 10 mil pessoas andando de ré acho que a gente não aprendeu ainda a fazer caminhada de costas isso também permite um minutinho também sou bem disciplinado nesse quesito a gente precisa apontar seriamente e imediatamente o arquivamento dos inquéritos as lideranças do bloco de luta que estão sendo criminalizados perseguidos tanto de forma na inteligência sorrateira e com vários depoimentos vindos da inteligência colocando risco as nossas vidas as nossas vidas sobre sobre risco e a gente precisa imediatamente o arquivamento desse inquérito pois nele constam apenas suposições e coagimentos durante os depoimentos foi esse o processo que a polícia civil fez de investigação coagiu jornalistas inclusive jornalistas do sul 21 cartunistas nacionais dizendo tentando criar ligações vocês conhecem vocês não conhecem então é necessário imediatamente esse arquivamento e dizer que a rbs e o grupo zero hora representam os interesses dos ricos aqui do rio grande do sul e o partido da imprensa golpista e nós retomaremos em qualquer momento caso não seja hoje a marcha pacífica em direção a esse veículo de comunicação para denunciar os seus interesses e as suas relações com os ricos o estado não pode proteger interesses privados aos interesses públicos zero hora tem os seus interesses privados é isso muito obrigado eu vou aproveitar já vou aproveitar aqui já que estamos nesse momento indisciplinado só para frisar que não que jornalista seja menos ou mais pessoa do que ninguém mas a brigada militar agrediu muitos jornalistas nos últimos dias muitos jornalistas foram agredidos jornalistas 21 foram agredidos jornalistas a zero hora foram agredidos do correio do povo foram agredidos não foi uma não foi duas foram várias vezes e eu acho que quando a gente chega a uma situação em que a brigada não tem nenhum temor de agredir jornalistas agride dando risada dizendo tem mais é que apanhar a gente está numa situação muito grave muito próxima da falta completa de controle e eu gostaria que o governador levasse isso em consideração também porque eu acho que como eu disse não é mais grave do que pessoas apanhar na rua de maneira nenhuma mas quando até a pessoa que está identificada trabalhando é agredida é porque a gente está numa situação muito grave muito bem pessoal bom temos que encerrar certamente não será o único momento de diálogo que nós faremos e queremos obviamente dar sequência a esse debate em outras oportunidades agradecer então novamente a todos os convidados aqui presenciais e encerramos aqui o nosso debate Obrigado.